Não adianta, se levanta pra cair Foi o pequeno Davi, que ao gigante receu Com cinco pedras, que lhe achou no ribeiro Tirem um tiro certeiro, e o gigante caiu O rei Saul, quando viste uma camisa Davi disse, não precisa, foi em nome do Senhor Com sua funda, atirou e foi ligeiro Foi na testa do gigante, e a pedra um travou Os raeletos, estavam sendo afrontados Esse filisteio zangado, contra o povo do Senhor Mas a justiça, o Senhor tem o seu guia E o gigante goleia, nesse dia se acabou Com a espada, que o gigante trazia Caricortou-lhe a cabeça, para o povo sossegar Pois filisteio, sendo o seu herói caído E o que estava vencendo, foi pra outro lugar Isso eu entendo, que o nosso Deus é vivo E não é por ser gigante, que ninguém vai se exaltar Os pequeninos também são bem importantes Basta ser perseverantes, para o Senhor amar Os pequeninos também são bem importantes Basta ser perseverantes, para o Senhor amar Isso é um exemplo, que o nosso Deus é vivo E não é por ser gigante, que ninguém vai se exaltar Os pequeninos também são bem importantes Basta ser perseverantes, para o Senhor amar Os pequeninos também são bem importantes Basta ser perseverantes, para o Senhor amar Os pequeninos também são bem importantes Basta ser perseverantes, para o Senhor amar 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 Obrigado.